Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia de rever o que foi destaque nessa semana aqui na TV Câmara Caraguatatuba. Está começando agora o Direto da Redação. Dando início à semana, Cauê Cardoso acompanhou a primeira plenária municipal de saúde, essa é a etapa municipal para a 4ª Conferência Nacional da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. Os participantes assistiram à palestra e se dividiram em grupo para debater e propor projetos apresentados para a conferência estadual. A Câmara Municipal de Caraguatatuba criou a Comissão de Assuntos Relevantes, a CAR, destinadas à elaboração de estudos relevantes para tratar das pessoas em situação de rua do município. A comissão é composta pelos vereadores Marcos Quincas, Marcelo Pereira e Gil de Oliveira, que se reuniram na Secretaria de Assistência Social para tirar dúvidas, coletar dados dos trabalhos realizados e propor as melhorias que serão feitas. A GCM de Caraguatatuba vem desenvolvendo um trabalho muito importante nas escolas do município, realizando palestras educativas sobre assuntos relevantes com os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. O tema abordado foi o bullying e a repórter Stephanie Brás e o cinegrafista Wellington Generoso acompanharam todo o encontro. Os moradores de Caraguatatuba com mais de 45 anos e que buscam uma recolocação no mercado de trabalho tiveram a oportunidade de participar de entrevistas com diversas empresas para diferentes áreas de atuação na segunda edição do Mutirão do Emprego 45+. O Teatro Mário Cova sediou o evento e eu estive lá acompanhando tudo de perto. Nessa terça-feira tivemos a 21ª Sessão Ordinária, que marcou a finalização do semestre legislativo. Na ocasião, foram aprovadas sete moções de congratulações, entre elas a que congratula os artistas, produtores e equipe responsável pelo novo vídeo do hino municipal e hino nacional, além das análises dos projetos de leis de autoria do Executivo e Legislativo e de projetos de decretos legislativos. O destaque da noite foi a apresentação da nova versão do hino municipal de Caraguatatuba e do hino nacional, prestigiando os artistas locais e pontos turísticos e culturais da cidade. O trabalho infantil, infelizmente, ainda é uma realidade de muitas crianças e adolescentes. Mas aqui em Caraguatatuba, o combate a essa prática é levado a sério. O primeiro seminário do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ressaltou a importância de políticas públicas efetivas e debateu sobre as principais causas e consequências dessa exploração. A repórter Yara Nairis, o cinegrafista Alexandre Rodrigues e quase 200 empreendedores marcaram presença no Caraguatatuba Empreendedora 2024. Na sexta edição do evento, foram apresentadas todas as ações e projetos de empreendedorismo da cidade com o objetivo de fortalecer o microempresário do município. E o episódio dessa semana do Você Saúde já está no ar. A jornalista Stephanie Brás conversou com o biomédico especialista em saúde natural, Luciano Olicino, sobre a terapia complementar medicina ayurvédica. A técnica, baseada em estudos do corpo, da alma e da mente, utiliza ervas, meditação, massagem e alimentação para prevenção e cura. O programa está incrível, você não pode deixar de assistir. A Prefeitura iniciou na manhã desta sexta-feira a segunda fase do concurso público da GCM. As autoridades prestigiaram o momento e participaram das cerimônias de abertura do curso de formação dos candidatos aos cargos de Guarda Civil Municipal. Entre as comemorações, a instituição do Centro de Formação da Guarda Municipal no município. E ainda nesta sexta-feira, a Câmara Jovem realizou a terceira sessão ordinária, a última do semestre. No expediente do dia, foram apresentados o requerimento número 1 de 2024 do jovem vereador Davi Schelmer e discutidos e votados as indicações 3 de 2024 da jovem vereadora Maria Eduarda Macedo e número 4, 5 e 6 de 2024 do jovem vereador Tel Gustavo Núncio. Todas as indicações foram aprovadas e o requerimento número 1 de 2024 do jovem vereador Davi Schelmer, que requer informações sobre a acessibilidade em lugares públicos na cidade de Caraguatatuba. Amanhã tem episódio inédito do Aqui é Caraguá. O programa acompanhou todos os detalhes de um dos patrimônios culturais da cidade, a Festa de Santo Antônio. A trezena, dedicada ao santo franciscano, atrai dezenas de fiéis todo ano e agita a Caraguatatuba. E no domingo é dia de mais esporte com Cauê Cardoso. Nesta semana, o apresentador entrou no universo, ou melhor, no tatame de uma das artes marciais japonesas, o judô, um dos esportes mais praticados no mundo por adultos, crianças e idosos. Você não pode perder! Esses foram os destaques desta semana aqui na TV Câmara. Lembrando que todas as reportagens e programas você confere na íntegra nas nossas plataformas digitais. No canal do YouTube TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Siga a gente no Instagram, arroba TV Câmara Caraguatatuba, para ficar por dentro das principais notícias da cidade. Eu desejo um ótimo fim de semana para você, aproveite bastante com responsabilidade e a previsão é de frio, então não esqueça de se agasalhar. Até logo!